Me ajuda aí, ô. No dia seguinte ao anúncio sobre a redução no preço do gás de cozinha pela Petrobras, o que vimos nas ruas foi indignação. É um assalto. O quê? É um assalto. É um assalto? É um assalto, sem arma. É um assalto. É falta de respeito. Dater o preço do botijão de gás caiu pra cima. Dá só uma olhada. Treze quilos, cento e dezessete reais. Na região oeste de São Paulo, há cerca de um mês, antes do anúncio da redução da Petrobras, tava saindo por cento e treze, cento e quinze reais o botijão de treze quilos. Subiu de preço e o povão também tá de olho nisso. Mês passado você tava aqui? Tava. Tava cento e quatro reais? Agora tá cento e dezessete. Sete, aumentou. Você já perguntou pro pessoal lá dentro o que aconteceu? Eu pergunto, porque eles falam que não sabem responder. Vamos perguntar? Vamos ver. Vai que eles têm uma explicação que a gente não sabe. Como é que pode anunciar o reajuste pra baixo e subir de preço? Vamos perguntar aqui. Vem aqui. Vamos perguntar. Vamos entender. O reajuste já de redução? Já. Antes era quanto? Cento e dezenove. Cento e dezenove. O rapaz falou ali que tava cento e quatro antes aqui e foi pra cento e dezessete. Não é isso então? Não, não é? Não. É de cento e dezenove pra cento e dezessete? Isso. Quem ficou mais de dois meses sem comprar o botijão de gás ainda se assusta com o preço alto. Ali tá cento e dezessete, treze quilos. Nossa. É super caro, né? A redução foi de quatro vírgula sete por cento. As distribuidoras já deveriam estar praticando o novo preço, que deveria significar pelo menos dois reais de desconto ao que estava sendo cobrado antes. Mesmo assim, não alivia no bolso do brasileiro. Aqui do lado aqui tá cento e dezessete reais, treze quilos do botijão de gás. Caro? É caro. Bem caro. E preço? Mas não era pra reduzir? Era, mano. Onde nós estamos? Que país é esse? Ó, mesmo cento e dezessete reais é muito caro. É proibitivo pra um salário mínimo que é uma merré que o nosso dinheiro não vale nada. O nosso dinheiro, ele tá diluído pela inflação e pela competição com as moedas internacionais, principalmente o dólar. E aqui a maioria das coisas é tudo importada, porque a gente produz gasolina pra caramba, produz petróleo, aliás, pra caramba, importa gasolina, importa óleo diesel, o que é uma barbaridade. O nosso parque industrial, apesar de ser um parque industrial potente, era pra ser três, quatro vezes mais potente com mais empresas, que a gente vive exportando commodities. Sabe o que é commodity? É arroz, feijão, não é produto manufaturado. Se você manufaturasse os produtos, inclusive de petróleo, porque não é só combustível que tem de petróleo, se você manufaturasse aqui, você daria emprego pra todo mundo. Mas não, a gente prefere ser, e é muito legal isso, o rei do agronegócio, o Brasil é o celeiro do mundo, é a fazenda do mundo, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tá tudo certo, só que você produz e exporta in natura, você não tem nada de fábricas aqui, perto do que podia ter, pra manufaturar produtos e dar emprego pras pessoas. A gente vive praticamente uma economia na era colonial.